O Palmeiras venceu num jogo que foi até disputado, inclusive disputado contra o Vento, inclusive o Scarpa, o Rafael Veiga falaram sobre isso, porque realmente estava ventando demais lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Teve esse jogo, foi mais polêmico por conta dos pênaltis e um gol anulado do Palmeiras, né? Eu não teria marcado o pênalti no Maurício, tá? Vi muitas pessoas falando que sim, outras pessoas falando que não. Eu não teria marcado, mas eu também não teria anulado o gol do Murilo, tá? Eu não achei falta em cima do Everson, eu teria marcado. Não, não achei. Ele deu, pô, ele foi com o braço. Não achei, é o Aníbal Moreno, né? É o Fabinho. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Não teria anulado, mas não teria marcado o pênalti do Maurício. Um destaque pro Hulk, que fez um golaço de falta, um golaço muito bonito. O cara tava chamando ele de forte, é isso? Você viu essa dublagem? Forte? Foi o Felipe Anderson, não? O Felipe Anderson foi. O zagueiro não, é o atacante do Palmeiras. Olha, tu é muito forte, pô. Aí o Hulk falou o quê? Ele fez a pose forte, ó, forte, fez o Muki. Assim, igual o Gabigol, né? Desenhas do nada, né? No meio do jogo. Tu é mó forte, Hulk. Boa noite, você é muito forte. E o gol, o pênalti em cima do Dudu, aí sim, muito bem marcado. Achei que, realmente, o Rubens foi muito prudente. Já tava sentado no chão, dá dois botes no Dudu, e ali foi realmente bem marcado. Mas o Palmeiras vence com o empate do Botafogo contra o Grêmio, fica ainda mais perto de um provável título do Campeonato Brasileiro. Tratar como provável ainda, porque a gente sabe que tem dez rodadas do Campeonato pra acontecer, mas o Palmeiras venceu muito bem. E vai recuperando aí a confiança também, inclusive depois das eliminações, vai chegando forte pra conquistar, pra possivelmente conquistar o tri do Campeonato Brasileiro. E também reconquistar a confiança ali do torcedor, né? Porque o palmeirense teve um certo momento de ficar bravo com o time, ficar bravo com o Abel Ferreira, principalmente quando eliminado da Libertadores pelo Botafogo. Ó, tinha um matemático falando 44% de chance pro Palmeiras ser campeão, 40% pro Botafogo. Pro palmeirense Pedro Matias, que tá aqui, meu charal, ouvindo a Rádio Bandeirantes, não sei se essas contas sempre, enfim, agradam aos torcedores. É que tem um confronto direto ainda, né? Palmeiras e Botafogo. E esse jogo aí vai ser determinante. É em Botafogo, né? Não, não, é aqui, porque o primeiro jogo foi lá. É em Palmeiras, não sei se é em Allianz Parque. O que é uma coisa difícil de saber ultimamente. E décima sexta, não é isso? Faltando dois. Isso, exatamente. Tá empolgada com o Palmeiras ou Nina Gagliotti? Olha, eu acho que o Palmeiras tá fazendo o que tem que fazer. Ele consegue ir ganhando seus jogos, um jogo de cada vez, como diz o Abel. Mas eu discordo da Gabi. Essa rodada, eu consegui concordar com a arbitragem, acho que pela primeira vez no ano, nas decisões tomadas dentro de campo. Eu achei que o gol foi bem anulado do Palmeiras. Ele tem um toque, não sei o que você achou, Bruno. Ele toca o goleiro e tá listo na regra que isso... A versão tá quase caindo já também. Isso, e na regra diz que o toque do goleiro é bastante difícil de ser julgado, mas que normalmente é considerado falta. E no pênalti, eu achei pênalti pro Palmeiras. Uma jogada ensaiada do Palmeiras, metade gol do Rafael Veiga, metade gol do Abel Ferreira. Porque é uma jogada bem bonita, trabalhada. E aí o Maurício vai entrar na cara do gol e ele é tocado no pé de apoio. E também há um toque nas costas dele, que eu não acho que se fosse só o toque nas costas não seria suficiente pra derrubá-lo. Mas há um toque no pé de apoio na hora que ele vai armar o chute. E aí eu acho que a junção dos dois fatores configura um pênalti. Acho que é difícil, assim. A disputa vai ser boa e acho que o fato do Palmeiras ter só o brasileiro e o Botafogo estar também na Libertadores, nesta altura do campeonato, beneficia o Palmeiras. Porque o Botafogo vai ter que jogar com o Penharol. E no meio dessa semana vai ter uma rodada do Campeonato Brasileiro. E aí ele vai ter que entrar com o time misto, pelo menos. Só rapidamente, eu sei que a gente tem que ir pro intervalo daqui a pouquinho, só pra falar sobre a volta do Dudu também, um jogo importante pra ele. Inclusive ele dá um toque na bola ali que já gera o pênalti pro Palmeiras. Então é um jogo muito importante, principalmente pelo que aconteceu com ele durante esse período. Não só da lesão, mas aquela confusão com o Cruzeiro também. E um jogo muito bem do Rafael Veiga, que por muito tempo se pedia muito pra ele voltar a ter esse nível alto de futebol, que foi o que ele apresentou no jogo de sábado. Gol!